Vai mesmo, cê não pode ter dúvida disso, certo velho? Pensamentos, voem como o vento Gostar, gostar de alguém E se preocupar, pensa em alguém que você gosta velho Pensamentos, voem como o vento Sua paz, a sua suavidade Gostar, gostar de alguém E se preocupar, pensa em alguém Pensamentos, parei pra escrever os meus pensamentos E olha só pra você ver o que escrevi Me encontro em momentos de dificuldades, conflitos E meio a sociedade, da casa pro trabalho, do trabalho para casa Assim todo dia vou te dar indesejada Mas vamos lá, vamos lá Não pode desistir, não pode desanimar Aquela voz me avisando, me alertando E eu já daquele jeito na rua, observando Eu falo isso sempre com muito carinho Meus pais, pais e graças a Deus ainda vivos Necessidade pra gente já é normal A gente sabe desse jeito até o final De repente, no lindo desabafo, parado Reto, de cabeça seguida Mostrando para a gente como a vida nos ensina Com os passos levantados, as mãos fechadas Ao decorrer das suas palavras, nos olhos saiam lágrima Tô entornado, não esquecerei desse momento Que nascemos verdadeiros e desse jeito Parei para refletir Parei para refletir e viajei Fatos do passado, vários que ainda não acreditei Como é bom guardar na recordação Independente de tudo, aprender a lição sonhos Muitas vezes não realizava Muitas vezes não realizava Lágrimas no rosto, decepção amarga Mas mesmo assim, algo dentro de mim me dava forças E eu continuava Que eu consiga no rap ir até o fim É como meu filho Vinicius, que faz parte de mim Olhar as pessoas que respeito e me orgulhar Ter a minha mãe ao lado pra me espelhar Felicidades, tristezas pelas duas chorei E no entanto, na caminhada eu continuei Da menina, da escola, a mina que sobe no palco e rima Se tem um objetivo, lute que Deus ilumina As discriminações que já sofri Quem me olhou com os maus olhos Não pôde me impedir Pois eu replito Viajo em meus pensamentos E aprendi Que tudo tem no seu momento Olhou com pensamentos Foi como o vento Pra se livrar, não lembrar de maus momentos Aí Gostar Gostar de alguém E se preocupar Querer o seu bem Pensamentos Foi como o vento Gostei Pra não lembrar de maus momentos Mais forte hein Gostar Gostar de alguém E se preocupar Querer o seu bem Quem nunca na vida imaginou Que um dia O tempo parou Pensamentos Foi como o vento Pra se livrar, não lembrar de maus momentos Gostar Gostar de alguém E se preocupar Querer o seu bem Aí O primeiro sorriso A primeira palavra Não desgasta nenhuma grana Que paga Tudo isso faz parte da vida Força pra assumir Coragem na descida A senhora tá Por alguém atravessar Por alguém atravessar com ela a esquina O vovô triste isolado No asilo não sendo visitado Uma pessoa gorda, quase obesa Vendo a novela cheia de incerteza Humanos sem as pernas Em cima do skate Os outros cansados Entosados Na parede Tudo que vai Sorrindo com a vitória Chorando na derrota Então pensa Relembra Talvez se arrependa Quem perdoa Será perdoado Quem magoa Será magoado Eu sei que é difícil parar e escutar Assumir o erro Tentar consertar Ódio e amor Próximos vão vivendo Nada mais Nada menos Pensamentos Todo mundo com a mão pro alto assim Positividade tá presente Vendo Chega aí Chega aí Uh 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 Pensamentos Foi como vem Vai Aí Esse é o CNJ Graças a Deus Chega aí Chega aí Chega aí Lá Quem É Mussar De Engine Si Que Ele É Quem Às Cenas Obrigado, Mãe! Obrigado!